Brunker! Coloca pra cá também! BTC! Eita porra! Aí é batalha de rima hein mano BTC começa, Brunker responde E quem quer batalha boa grita o quê? Soche! Grita o quê? Soche! Coisa bem geral com as duas mãos lá no alto, certo? É as duas família, joga a mão pra cima Vem, vem geral, vem Vem, vem, vem Vem geral, vem Vem, vem Geral, certo? Oh, oh, oh Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura grita RIP! RIP! Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura grita RIP! 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 Tomeiro! Vem, vem, vem Quem geral vem Bata ele caralha Cena rosa caralha RIP! 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 Por que também? Seu talento tá à parte O crânico do coração, ainda o desgraçado já rima com 10 pulmão Tu tem que entender, então deseja, eu tô nesse buffet Tua cabeça vai na bandeja, o maior alimento que você pode até comer Mas infelizmente você não vai conseguir digerir, pois o bloco não é digno a obedecer Tá como um freestylero, nunca será um MC Um freestylero sempre será gente, ele falar a verdade bem na tua frente Posso não ser MC, mas vindo de uma pessoa, com uma rima boa, me contente de ser uma ótima pessoa Barulho pro primeiro, homem Aquele formato certo na rosa, jurados em 3, 2, 1, 2 votos a 1, certo? BTC 1 a 0 na rosa, mas aí, nada está perdido em 3, tudo que... Gol, volta Aquele jeitão certo Joga a mão pra cima geral Mão pra cima geral, certo? Mão pra cima geral Ó, ó Ó Alô É o que? É? Beleza, só pra confirmar, né? É o que? É o que? Ó, ó Bebo da camisa com o estampado na minha atitória E aí, aimé? Eu não dou sorte de dinheiro Mas me dar um kep É o que? Mas me dar um kep Paneta Jascano Jared Po e o sublene de dois gols Além de trail de chão É a o que que ele é? Além, de treze Tigão é onde ele é E yani, vem, valla P엔 P Medo Eu falei sobre MC, desculpa BTC, eu vou te dizer, sempre eu fui MC Porque sempre fui Mr. N, a perna não teme e eu lembro de si E é por isso que eu digo, porque minha verdade é bem-vinda MC mestre de cerimônia, olha pra frente, essa aqui já tá linda Isso tá linda, parceiro, mas tem atos tão horrorosos Que outros mano voam em esbanjar na net como fossem orgulhosos Eu entendo que fiz taileira no MC, pois MC aqui não me define Hoje tu insiste em ser Mr. N e eu me torno um novo Rodine Se torna um novo Rodine, porque não se torna capaz? Você tenta, mas se adianta, cortou com a garganta, pois você não é capaz Tem que entender como é que faz, por isso que eu pego a paz Fabelado, não espera a oportunidade chegar, a gente corre atrás Meu parceiro, então dá pra ver que tá equivocado Você tentou atacar o cara na sua frente, seu aliado Mas quando você falou que eu me adiantei, vi que você esteve errado Se nós temos que correr atrás, progresse quem tá errado O adiantado é quem tá atrasado É quem tá atrasado, ou que consiga cumprir a função Porque depende da rota que vai da onda e você vai da circulação Porque você queria tá à frente, mas provou que é vacilão Ficou na minha frente e tomou a rasteira Cuidado com a cara e não cair no chão Meu parceiro, se eu caio no chão Se fuder eu passo, não faz como eu faço Me dá rasteira que eu caio no chão E tu cai desmaiado, meia lua só de compasso Acertando o tempo do beat Pra mostrar que aqui não tem limite Eu tô adiantado porque eu mudei esses horários Quando eu me mudei com essa city Porque você entendeu quase Porque a lua é a sua mente Você entendeu essa frase? E se a lua é a sua mente Você vai ficando quase Porque a sua lua tava cheia Pena que era uma fase Hoje em dia tá bem diferente Hoje em dia a nossa tá crescente Entendei meu parceiro Por isso que hoje aqui eu não como antes Você tá diferente de mim Enquanto eu crescendo você tá meio noite Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na cama Vem quem começa Eu mando o BTC responde Vem geral com a mão pra cima Certo? Geral com a mão pra cima Vem 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 geral com a mão pra cima 3, 2, 1 Sima Queria falar Sobre a lua Mas minha verdade tumultua Por isso O que eu digo Ensino Sam continua Pois eu sei que por mais que eu não pare No tumulo ela tumultua Eu poderia dizer Sobre a rima Mas não mataria a disciplina Da matéria prima Abençoa a lua Que me guia no escuro Abençoa Todo meu sol Que limpina É Muito Da hora parceiro Mas eu casei Apocalipse No momento Que você é o Só Alô E no dia Vai ter um eclipse Entendi meu parceiro Eu refusco, a vida no outro dia autoimune Gostaria de falar de túmulos que não fossem apenas os vagalumes Só que pra mim você foi escroto, foi Você falou que era a lua e a lua atrapalha o sol, ainda achei pouco Se eu sou só em você, a lua entrou na minha frente e eu achei pouco Lua invejosa é assim mesmo, sempre que atrapalhar esse corre dos outros Meu parceiro, calma, esse é indiferente o proceder A lua tá brilhando no escuro, mas pra mim brilhar eu preciso de você A vida passa assim, só lua tem brilho, agora vou me diferenciar Enquanto você queimar minha pele, eu tô corretulando as ondas do mar Tava controlando todas as ondas do mar Você falou que precisa de mim porque a batalha é uma cadeia alimentar Por isso que eu digo não sei, não sei se é imbalidez Você precisa de mim e eu preciso de vocês Já eu preciso do jurado, três votos para mim, meu parceiro Define que você é derrotado, então vamos fazer assim Se precisa deles, pode pá, então alguém pode, por favor Vem aqui contra mim que rimar Pode vir tu, pode vir tu, pode vir tu, pode vir você Qualquer um desses quatro que eu falei, diminui mais que você Então tenha razão, que eu devo fazer seu dialeto Não adianta você virar junta, carregando, encolado, em misto incompleto Pode você, pode você, seja hoje ou seja a segunda Qualquer um rima melhor que eu, já você é meu parceiro, nunca Entendi meu parceiro, você não consegue Afinal meu parceiro eu acuda, afinal eu consegui te matar E pra isso eu não pedi ajuda Mais barulho para o Sabatulha Daquele jeito Jurado, três, dois, um BTC passando para a próxima fase Certo Ana Rosa? Mas aí, palmas de barulho para o Branco, hein, certo? Olha que o rimou muito O que o rimou muito